Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui mais uma vez a minha Sofronite cérnoa florida pela segunda vez este ano. É uma orquídea que eu cultivo aqui na cerâmica. Quem cultiva sabe que não é um gênero muito fácil da gente estar cultivando mas eu consegui cultivar muito bem na placa de cerâmica. Eu ganhei uma e eu estava cultivando no tronquinho de café mas ela acabou morrendo, não foi para frente de jeito nenhum. Mas aqui eu coloquei na cerâmica e uma outra que eu adquiri com outro fornecedor eu também estou cultivando na cerâmica e ela está indo muito bem inclusive está florida agora, está no auge da floração eu já mostrei no vídeo anterior ela abrindo mas agora ela já está indo para o auge da floração e está muito bonita e eu estarei mostrando para vocês aqui agora. Se você quiser ver que maravilha de orquídea e como ela está bem adaptada na placa de cerâmica fique comigo até o final deste vídeo que eu irei pegar ali para poder estar mostrando para vocês e a gente vai conversando aí ao longo do vídeo. Então pessoal, olha só aqui a minha sofronite cérmula vou tentar aproximar aqui da câmera para que vocês consigam perceber olha só aqui que lindeza olha só que delicadeza pessoal, está vendo? na outra floração ela floresceu nesta frente aqui está vendo? Esta aqui onde estão e são os meus dedos floresceu com duas florezinhas nesta floração agora já veio essas duas frentes aqui está vendo? Olha só que lindeza olha só já veio com três flores cada uma, na verdade esta daqui veio com quatro mas uma foi bem precoce e já caiu eu acredito foi porque choveu e deve ter molhado e ela veio primeiro também acabou caindo, acabou secando aí ficou três e três mas está vindo mais duas aqui ó uma frentezinha aqui ó a sofronite cérmula pessoal ela é bem diferente porque vem as frentes a folhinha vem fechada e quando ela abre ela já vem com os botões está vendo? Olha só aí como é que vem a floração olha aqui ó aqui dá para a gente ver melhor está vendo? Ainda está abrindo aqui ó olha aqui ó está vendo? essa frente aqui está a folha está abrindo e já vem os botões e como eu já falei pessoal essa essa orquídea ela é ela não é tão fácil da gente estar cultivando mas na cerâmica ela se desenvolve muito bem olha só aqui está vendo? Olha só este enraizamento eu já vi alguns cultivadores cultivarem elas há muito tempo hoje eu não vejo mais com tanta frequência aquele recipientezinho aquela moringa que o povo chama de pau d'água a gente enche d'água e amarra a sofronite e ela vai se desenvolvendo mas aqui pessoal está vendo? ela está se desenvolvendo muito bem aqui nessa placa de cerâmica está muito bonita olha só para vocês terem noção ela se deu tão bem aqui ó que ela está com seis frentes eu vou tentar mostrar aqui para vocês não sei se está focando bem aí pessoal porque está a luminosidade aqui o sol está atrapalhando um pouco a minha visão e eu não estou conseguindo ver direito olha só uma frente aqui outra frente aqui aqui embaixo tem outra frente está vendo pessoal? não sei se vocês vão conseguir ver mas essa frente aqui parece que não vem com floração porque está murchinha a folha está vendo? olha só aqui três frentes essas três aqui esta daqui que já floresceu a gente consegue ver aí a folhinha precoce o talinho aí ó da haste floral e tem esta outra aqui que está vindo também então uma duas três quatro cinco com essa daqui que eu mostrei debaixo da folha olha ali está vendo? olha ali com a folha magrinha e esta outra aqui embaixo está vendo? a folhinha já está aberta mas não veio com floração só só quatro frentes floresceu então essa daqui ela tende a entorcerar rapidamente o sol esquentou não está dando para poder ver muito bem mas olha só pessoal olha só que linda é essa sofronides então ela é muito pequena muito pequena mesmo mas é muito florífera isso aqui ainda não é o auge da floração dessa orquídea ela floresce aqui com muito mais flores por arte floral e também várias frentes ao mesmo tempo isso aí vai depender do porte da orquídea essa orquídea pessoal há quem diga que ela prefere ficar um pouco inclinada eu coloquei ela assim está se desenvolvendo muito bem mas eu estou seriamente pensando em colocar ela assim ou assim um pouco inclinada porque vai reter um pouco mais de umidade ela gosta de bastante umidade ambiente e eu não coloquei muito substrato aqui apenas um pouco de esfagno para poder reter um pouco de umidade se eu colocar assim vai reter ainda mais porque vai regar e a cerâmica ela vai reter essa umidade vai ficar levemente úmido aqui para poder ela se desenvolver então ela está se desenvolvendo muito bem está bonita olha só o vegetal como está está vendo e olha só isso aqui é um espetáculo mesmo esta orquídea então eu particularmente sou suspeito para falar mas esse cultivo na cerâmica é excelente excelente mesmo para diferentes espécies de orquídeas as catleias oncídeos até as micro orquídeas também elas se desenvolvem muito bem neste tipo de material então assim não me arrependo em ter mudado todo o meu cultivo de orquídeas para a cerâmica já tem orquídeas aqui que eu cultivo há muito tempo mas até então eu não tinha assim cultivado em grande quantidade grande quantidade eu digo em relação à quantidade de orquídeas que eu tenho eu digo assim em quantidade porque eu coloquei todas na cerâmica e no cimento mas eu também não tenho tantas orquídeas mas as que eu tenho estão em sua maioria sendo cultivadas nos discos de cerâmica e nos discos de cimento eu particularmente pessoal gosto mais do que a madeira com exceção da sanção do campo que se iguala à cerâmica enraizamento muito bom e isso aqui eu não tenho problema nenhum com tanino com essas questões que a gente precisa estar fazendo neste tipo de material na madeira para poder a gente estar fixando as nossas orquídeas porque senão o tanino acaba prejudicando o desenvolvimento então elas estão aqui se desenvolvendo super bem vejam que a soffronite ela tem raízes finas e elas gostam de raízes expostas está vendo a gente vê aí na região do substrato a gente não vê raízes mas na parte do da cerâmica pura a gente já vê as raízes se bifurcando olha só aqui bifurcando e crescendo então a gente pode estar fazendo o seguinte a gente pode estar colocando um pouco de esfagno do ladinho sem encostar aqui eu acabei encostando no rizoma mas num outro momento eu já não faço mais isso eu coloco do ladinho e deixo ela se fixar mas aqui como ela está crescendo ela vai percorrer aqui toda essa superfície que está sem substrato está vendo e aqui eu não vou fazer mais nada deixar só este daqui para poder reter umidade para que ela possa estar se desenvolvendo então pessoal olha só aí eu estou mostrando porque o meu compromisso com vocês é esse é falar da minha técnica de cultivo que é uma técnica muito fácil é uma técnica muito barata mas com resultados surpreendentes e a prova está aqui e tudo que eu faço eu gosto de estar mostrando para vocês para que vocês não tenham dúvidas deste cultivo então assim se por um acaso eu não estou aqui induzindo ninguém a estar cultivando as orquídeas dessa forma mas se por um acaso alguém se interessar a estar cultivando dessa forma como já tem muitas pessoas que já estão aderindo esta técnica e que por sinal estão gostando são as pessoas mesmo que estão relatando entendeu então eu trago aqui os resultados porque eu gosto de fazer as minhas coisas tudo com transparência então está aqui mais uma vez o resultado desse cultivo de soffronites aqui na placa de cerâmica olha só aí está vendo e olha só aí a floração bem enraizada florescendo vegetal maravilhoso então a prova está aqui que dá muito certo e trago justamente uma variedade de orquídeo que não é de tão fácil cultivo Zenivaldo mas a cerâmica é muito ressecada não isso é mito quem fala isso não conhece a técnica do cultivo na cerâmica então não resseca eu rego as minhas orquídeas aqui com caneca e mesmo assim eu tenho ótimos resultados então quem cultiva aqui e tem água em abundância para poder regar com a mangueira não vai ter problema nenhum porque pode dar um bom jato uma boa pulverizada e as suas orquídeas vão se desenvolver muito melhor do que as minhas e se for também num ambiente onde chove bastante também dá para cultivar muito bem e elas vão se desenvolver ainda melhor e a gente não vai ter problema com excesso de umidade nas raízes das orquídeas porque a cerâmica absorve este excesso então está aqui a minha sofronite cerno que eu cultivo aqui na placa de cerâmica florida já pela segunda vez este ano e vamos aguardar aqui as próximas florações está muito bem desenvolvida e eu creio que ela vai ficar aqui por muitos anos então pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe o joinha para fortalecer o nosso canal se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e ative as notificações para que vocês não percam mais nenhum dos nossos conteúdos deixa lá seus comentários dúvidas sugestões e dentro das minhas possibilidades eu vou dialogando com cada um de vocês muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau